Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel e Concrebase. Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no Arro Programa em Pauta. No programa de hoje, estou recebendo aqui Vanessa e Camila, alunas do terceiro ano de Publicidade e Propaganda da Unip, que vem convidá-lo e falar sobre o Festival de Curtas. E depois, alegria, irreverência, o talento de Léo Júnior, locutor radialista aqui, audiência total da Rádio Cacique. O programa em pauta está no ar. Com esse ritmo gostoso do Mad Dog, Iniciando o programa em pauta. O programa de hoje, olha só, recebo aqui as meninas do terceiro ano de Publicidade e Propaganda. Seja bem-vinda, Camila Quintel, prazer tê-la conosco aqui. E Vanessa Marcelino, alunas do terceiro ano de Publicidade e Propaganda da Universidade Paulista, UBIP, estão aqui pra uma missão tão especial, que é falar sobre o Festival de Curtas. Conta pra gente como é que é a história, quantos festivais a Universidade já realizou. A Universidade já fez quatro festivais, essa é a quarta edição. Quem comanda os festivais são o terceiro ano de Publicidade, então essa é a nossa vez. E o festival é um evento pras pessoas fazerem seus filmes, seus curtas, tem um tempo delimitado pra isso, pra poder exibir pra comunidade, pros alunos, pro mercado, tem muitos profissionais lá no dia. É isso. Conta pra gente, já que as duas estão representando aqui a turma, são quantos alunos do terceiro ano de faculdade? Em média uns 40 alunos agora estão com a gente trabalhando nesse festival. Então manda um abraço pros colegas e as colegas que não estiveram aqui. Um beijo, um beijo a todos vocês. E agora você tem a missão de convidar as pessoas pra participar do festival. As experiências anteriores, bastante material legal, chegou coisas interessantes? Sim, chegaram muitos curtas interessantes, inclusive nós temos um curta que ele foi vencedor no curta de Votorantim, no ano passado, ele também se inscreveu no nosso festival. Então assim, é uma oportunidade pra poder exibir, você se ver como um profissional, qual é a reação do público, o que o público tá achando do seu filme, do que você deve melhorar e tudo mais. Então o nosso convite é pra você que é universitário, que é produtor, que você pode escrever o curta no nosso site e aí será exibido. Terá profissionais da área no dia, terão os professores, uma banca examinadora e é uma oportunidade pra você mostrar o seu potencial, assim como um aluno, como um profissional também. Camila, conta pra gente, esse universo do curta, como que é? Como é que vocês gravam? Como é que as pessoas têm essa paixão pelo curta? É um processo gigante, mas é muito emocionante no final quando você vê o resultado. Grava à noite, fim de semana, de madrugada, não tem horário. E o tema? O tema é livre, a gente não tem um tema fechado, então todo mundo pode participar, qualquer tema, terror, comédia, romance. O que tem predominado nos curtas, nos anteriores? Terror. Terror? É o que o pessoal mais gosta de fazer, são curtas de terror. Esses do zumbizinho, essas coisas? É, terror, à noite, escuro, susto, até porque o auditório é numa luz mais ambiente, então é o que o pessoal mais gosta de fazer, é terror. E é verdade que tem bastante adolescentes também que já gostam de curta? Muito. Muito? Sim. Porque a gente sabe que hoje em dia a literatura também já está caminhando bem para um lado assim de adolescentes e também os curtas. Qual é a paixão? O que a pessoa que curte o curta mesmo, que até combinando curte o curta, o que que ela, da onde que ela vem, como é que ela participa? Eu acho que assim, a paixão começa quando você gosta muito de cinema. Porque aí você gosta de cinema, você sempre começa a viajar e começa a querer produzir alguma coisa, né? Então o curta, ele é o início. Você produz um curta, depois você pode ir para o longa, que aí tem os tempos delimitados para isso. Então a pessoa, o adolescente, o jovem que gosta de cinema, que gosta desse universo audiovisual, som, efeito, ele vai acabar gostando muito assim de curtas e afins, entendeu? E derivados. Então, nesse festival, que a TVR também é parceira do Festival de Curtas, o terceiro ano de publicidade e propaganda da Unip, também, além dos universitários, todos podem participar? Podem. Os profissionais que se interessam, que fazem curta, as agências, podem todos participar. Qual o critério? O que tem que fazer para poder estar participando do festival? Os universitários têm um tempo limite de 5 minutos e os profissionais têm um limite de 15 minutos. Então, para os universitários, 5 minutos. Isso. E profissionais? 15 minutos. E todo esse material será exibido quando? Do dia 7 ao dia 11 de novembro, lá na Unip mesmo, durante o nosso festival. Se alguém, algum telespectador, de repente, eu quero assistir, eu quero ver o material, como que faz para poder participar e assistir as apresentações? Então, pode entrar no nosso Facebook e aí lá pode chamar a gente em inbox, que a gente vai dar os critérios, porque a gente tem que estar liberando e tudo mais para poder entrar. E vocês, no terceiro ano, qual o papel de vocês? O que vocês fazem no festival? A sala é dividida em vários departamentos. Departamento de produção, o de mídia, planejamento e... Jurado. Que nem são. Os jurados são de vocês também? Tem uma banca, que são alguns professores, o nosso orientador, o coordenador do curso, alguns professores e alguns não são. Então, o jurado é técnico mesmo? Os jurados são os técnicos mesmo e provavelmente vai ter algum convidado, assim, que seja da área para poder também avaliar. Divide a turma lá, cada um pega uma função? Isso, e aí corre atrás para organizar tudo, desde o começo de um festival até o último dia, que é a premiação do Melhor Curta. Ah, falando em premiação, que é coisa boa para quem participa, que é sempre ter o orgulho de vencer, né? A satisfação. Tem premiação? Temos, temos duas premiações. A premiação de universitário, que é mil reais, e a premiação profissional, que é mil e quinhentos reais. Então, tem aí, tem um motivo a mais, é uma graninha para entrar no bolso, para comemorar a conquista e agradecer também, você tem pessoas que estão ajudando bancários, patrocinando os prêmios aí, é isso? Temos. Sim, nós temos esse ano dois patrocinadores, que é a Mundo Arte e a Casa dos Eletros, eles que estão, assim, responsáveis. Por isso, eles estão nos ajudando nessa parte. É uma premiação. Uma premiação. E aproveita esse momento e manda, assim, esse abraço a todos que vão participar, né? E convide as pessoas que se inscrevam já para estar participando do Festival de Curtas da Universidade Paulista, terceiro ano de publicidade e propaganda. Queremos agradecer aos patrocinadores por todo o apoio que tem nos dado e chamar o pessoal que gosta de cinema, curta-metragem, para se inscrever no nosso festival. Mais informações, vocês podem entrar no nosso site, no nosso Facebook, sempre vai ter alguém para a gente responder. E está bonitinha a camiseta de vocês também aí, é do festival? É do festival. Popcorn. 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 Festival, não é isso? Festival. Que bom. Prazer tê-las aqui. Obrigado ao professor orientador também, o Cleiton Esteves, que está conosco, está vendo o estúdio aqui. Muito obrigado. Sucesso. E que apareçam curtas maravilhosas, quem sabe, aí ganhando festivais até fora do país. Assim, esteve conosco Camila Quintel e também a Vanessa Marcelino. Continue conosco, tem mais problema. Voltamos já. No Itu Plaza Hotel, você tem experiência de viver bons momentos. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas. Além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados. Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza qualidade, pontualidade e bom atendimento, Concrebase. Legenda Adriana Zanotto Aqui de volta, é hora de você dar um giro pela região conosco e saber o que há de melhor. Os eventos que a TVR vai mostrar para você. Portanto, Agenda Regional. De 6 a 10 de setembro, será realizado o rodeio de Itu na Arena Brasil Quirim. O evento contará com diversos shows, como Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba, Munhoz e Mariano, Jorge e Matheus, entre outros, que prometem agitar a cidade. Informações pelo telefone 11 4403 8221. O segundo Festival Curta Teatral de Salto será realizado de 7 a 11 de setembro na Sala Giuseppe Verde. O festival terá uma extensa programação teatral, workshop e roda de conversa, oferecidos gratuitamente à população. Para participar do workshop, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 11 99 598 7995. A Agenda Cultural de Votorantim continua com diversas atrações. No dia 13, das 7 às 11 da noite, será realizado o encontro de carros antigos, na Praça Zeca Padeiro. Mais informações pelo telefone 15 3243 5814. Conferiu? Muita coisa boa! TVR, a TV que mais cresce na região, presente com você em cada evento. E falando em evento, em alegria, música, festa, tenho alegria de receber aqui... Tudo bem? Léo Júnior, líder de audiência da rádio Cacique FM. Isso mesmo, Cacique de Sorocaba, todos os dias, né? Todos os dias, levando alegria. É verdade, alegria, comunicação, né? Isso que o povo gosta, né? Muita música bonita, promoções. E vamos contar um pouquinho da sua história para o telespectador do programa Em Pauta da TVR. Começou com 8 anos de idade, Léo? 8 anos. Eu, pra você ter uma ideia, é... Assim, hoje em dia é difícil você ver uma criança com 8 anos de idade fazendo rádio. Rádio aí. Dificilmente. E naquela época foi de 97. Eu brincava na rua com a molecada, normal. Mas, desde bem novinho, eu tinha um rádio relógio, minha foto tinha um rádio relógio em casa, eu ficava ouvindo as rádios e falando. Junto. Pra baixar o volume, ficava falando. Já começava por aí. E o meu avô, ele era presidente da Associação de Moradores de Bairro, naquela época, e ele decidiu montar uma rádio. Ele chegava, viu? Vou ouvir você aqui nesse rádio. Ninguém acreditava no começo, né? Então, ele ajudava muitas pessoas, alimentos, campanha do agasalho, entre outros. E foi aí que ele montou a rádio. Um belo dia, era uma casa grande assim, eu falei, o que o meu avô está fazendo ali, né? E quando eu cheguei, subi a escadinha, o meu tio, que era locutor na época também, estava fazendo programa. Ah, então é de família. É, tudo família. A família a gente estava com o avô, tio, o Léo. Então, eu vi ele fazendo rádio, eu falei, mas o que é isso? Ah, que é rádio? Então, eu comecei a me interessar, porque eu já nunca tinha visto um estúdio de rádio na minha vida, nunca tinha visto, e eu comecei a fazer. E depois de oito anos de tu, você já passou por várias rádios, é isso? Passei, passei por três, quatro rádios lá em tu, rádios comunitárias. Essa rádio, que eu estou contando para você, é a rádio Amp, foi a minha primeira rádio. Não tem mais a Amp. Não existe mais. Eu fiquei oito anos nessa rádio, oito anos. Aí veio para Sorocaba. Depois, um tempo, eu passei por aquelas emissoras comunitárias, depois me descobriram, um rapaz da Rádio Cacique, me descobriu, e eu comecei a vir fazer participação no programa dele, na Cacique AM. Até então, nunca tinha visto uma rádio AM na minha vida. Então, foi aí que começou, o meu mundo cresceu um pouquinho mais, assim que eu estava começando a rádio pequena, e eu comecei a fazer o AM, né? É. 2008, 2007. Agora, com certeza, o nosso telespectador, que também tinha um radinho relógio, e que gosta de rádio, a gente falava assim, você usa um termo que é um bichinho que pica, né? É. A rádio é algo que entra e fica na vida, e você não consegue parar mais. E não consegue, porque assim, o rádio, primeiro, você tem que gostar muito. Você tem que gostar do que faz. Não adianta a pessoa cair no rádio, de paraquedas, não porque eu gosto, ah, porque eu acho legal. A pessoa tem que nascer para isso, gostar do rádio. E eu, Deus me deu esse dom de ser um radialista, e eu adoro, amo o que faço. E você conta que, quando tinha oito anos, já pegava as cartinhas, lia, o tempo dá carta, né? É, a mulherada mandava carta, mas que menininho bonito, nossa, a voz desse menininho, porque a minha voz era diferente. Você cortou o menininho bonito. Menininho bonitinho, né? Era sempre assim, então era bem legal. Nossa, era diferente, né? Já houve alguma frustração, chegou assim, nossa, mas é você? Já, muitas vezes. Mas você é o dono daquela voz? Não, eu não acredito, não é você. Teve um rapaz que falou, viu, chama o seu pai para mim, que está no ar. Eu falei, não, mas sou eu que estou no ar. Então, as pessoas, nossa, ficava de cara, quando via que era eu que estava fazendo o programa, na rádio. E a rádio também, Léo, tem um negócio assim, que a hora que você entra no estúdio, que você entra para abrir o microfone, como fala, abrir o microfone, há uma incorporação, você muda, você pode estar com o dia mais complicado da sua vida, aquilo ali você consegue uma transformação e passa só o que há de melhor. A gente se transforma, o rádio é assim, você tem que deixar os seus problemas lá fora. Às vezes a pessoa está passando por um problema, agora se é um problema muito assim, a pessoa não vai trabalhar, mas tem que deixar os problemas lá fora e você ser, por exemplo, o Léo Júnior, aqui e lá fora. Então, você tem que passar isso para o ouvinte, não adianta você chegar e falar, xingando o ouvinte, o ouvinte não tem nada a ver com isso, com a sua vida lá fora, então você tem que se transformar mesmo. E qual o segredo, o sucesso, para estar há 12 anos na liderança da audiência aqui? Agora é à noite, é isso? Estou mais à noite, das oito às meia-noite. Das oito às meia-noite. É uma hora também de love, né? É, e eu apresento um programa das dez às meia-noite, todos os dias, chamado Saudade Cacique. Saudade Cacique. Saudade, músicas antigas, um flashback. Sertanejo. Sertanejo. Eu coloco um José Augusto no meio, Maria Bethânia, então vou dar uma quebradinha ali também. Tá. Tem casalzinho apaixonado aqui, você hoje é no e-mail, no Face, no... No WhatsApp. 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 E daí as pessoas pedem para você, ó, estou aqui, preciso reconciliar, pedir em casamento, aniversário, ainda... Já aconteceu, já. Já casei um monte de gente aí por esse lado. E, além disso, eu conto histórias de casal. Tipo, o casal que se conheceu no ano tal, conto uma historinha lá, e a música que marcou a vida do casal. Trilha sonora. É igual ele correr. Mais ou menos isso, a carta, mas é uma caminha bem curta. Então prova que as pessoas realmente ainda querem, ainda desejam ter, tem saudade, desejam que o amor vença. Tem isso, porque para conseguir liderança de audiência, trazendo o que há de melhor, com certeza é o que as pessoas estão esperando. É verdade, né? Isso, as pessoas falam, ah, mas eu tenho meu notebook, posso carregar de música ouvindo, mas não. O rádio é diferencial, é o diferencial, é a comunicação, é o amor, né? E tem aquele negócio, a hora que o cara manda uma mensagem para você, ele reúne a família, ó, ele vai falar da gente. Vai ficar ouvindo, porque as pessoas, é engraçado, para a gente que é normal, né? Eu falo em nome de uma pessoa na rádio, a pessoa fica tão feliz, que eu, nossa, eu vi meu nome na rádio. A pessoa, nossa, isso é muito legal, né? Agora você, Léo Júnior, já tem um nome muito bonito, Léo Júnior e tal, aproveita aqui, faz para a gente aqui, como você chama uma música na rádio, como você apresenta, vai lá, porque é lógico, a voz tem aquela postura também de rádio. É isso mesmo, é uma postação de voz, né? Que a gente fala, né? Aí o pessoal fala, mas será que é o microfone? Mas não é, é a gente que faz, né? Aí eu falo, Cacique FM, sucesso e alegria todo dia. É, olha, com certeza, os seus rádio ouvintes estão aí já, tendo hoje a possibilidade de conhecê-lo melhor, admirar cada vez mais o programa, e qual é o seu sonho? É, como a Rádio Cacique, eu vim de tua, a Rádio Cacique é minha primeira rádio comercial, meu primeiro emprego, para você ter uma ideia. Você é um vencedor. É, e o meu, mais assim, o meu sonho é fazer rádio em São Paulo. São Paulo. Eu nunca tive essa oportunidade ainda. Quero ainda muito realizar esse sonho, mas um dia, quem sabe, se Deus quiser, a gente consegue, né? Você é jovem, começou com oito anos, oito anos, é dono de uma simpatia natural, Obrigado. de um belo sorriso, com certeza, logo, logo também, todos os paulistanos também estarão ouvindo, todos os sorocabanos. Já conhece, né? Todos. Pode conhecer. Todos curtindo aqui. Eu quero agradecer muito, parabéns por sua história, parabéns pelo vovô, pelo titio, pela família que te apoia, com certeza. Sem dúvida, né? Isso é muito bom, a família apoiando, aí a gente fica mais, ganha mais força ainda, né? Então, vou encerrar o programa em pauta aqui, agradecendo a sua participação. Como é que você encerraria o meu programa hoje? Que maneira, gente? Gente, estamos encerrando mais um programa em pauta. Quero agradecer, você telespectador, por essa grande audiência e na próxima estaremos de volta com mais um programa em pauta aqui pela TVR. Obrigado, Léo. Um abraço. Deus abençoe. Ponto final da edição. Até a próxima, se Deus quiser, e continue sempre com a boa e bela programação da TVR, a TV que mais cresce na região. Valeu. Mais uma vez, valeu. Valeu, sucesso e parabéns pelo programa também. Obrigado, Felipe. Muito bom. Você assistiu? Programa em pauta. Um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica. Ituplaz Hotel e Concrebase. Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação, a Seritec fornece serviços e produtos gráficos para comunicação visual e fachadas, além de todo o material para ponto de venda e merchandising, reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes. A Seritec também oferece o melhor custo-benefício com profissionais comprometidos e qualificados, procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias. Seritec Comunicação Visual e Gráfica. No Ituplaz Hotel, você tem experiência de viver bons momentos. Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar. Ituplaz Hotel. Acesse o site e confira. Não importa qual a sua necessidade, o concreto ideal está na Concrebase. São mais de 50 municípios atendidos pelas usinas, além das unidades móveis e do bombeamento de concreto ideal para locais de difícil acesso. O laboratório próprio desenvolve e avalia o concreto desde a origem até a aplicação para garantir a qualidade e o rendimento que você deseja. A Concrebase pertence ao Grupo Base, companhia com 30 anos de experiência na construção civil. Para quem valoriza